Chegou a hora de uma visita muito especial. Tá preparado, Edu? Pela primeira vez, vamos ao cantinho onde o casal de atores, Nissete Bruno e Paulo Goulart, viveu os últimos anos da vida deles. Quero conhecer. É um lugar cheio de memórias, né? Tem cada história saborosa que você nem imagina. Também puderam, só de casamento, foram 60 anos. Um tesouro cheio de preciosidades. São seis décadas de amor, nos palcos e fora deles. Por toda a minha vida eu vou te amar. Em cada despedida eu vou te amar. Eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Que Nissete Bruno e o Paulo Goulart eram apaixonados um pelo outro, Todo mundo já sabe, mas o lugar favorito deles, na intimidade, isso era um segredo que a gente vai revelar daqui a pouco. Paulo Goulart e Nissete Bruno já eram atores quando se casaram em 1954. Ao todo, foram 60 anos de casamento. Os últimos nove anos desse amor, o casal viveu num apartamento neste prédio em Higienópolis, um bairro nobre da capital paulista. É esse cantinho, preservado por uma das filhas, que o Domingo Espetacular vai mostrar. Bete Goulart, a segunda de três filhos do casal, é quem vai revelar o aconchego do lar dessa família de artistas. Nós tínhamos uma conexão de almas. Minha mãe era minha melhor amiga. Tínhamos uma cumplicidade que foi aumentando com o tempo e com as situações da vida. Paulo Goulart morreu em 2014. Nissete Bruno partiu de forma repentina, vítima da Covid-19, em 2020. Agora, Bete abre a porta do apartamento dos pais e mostra várias curiosidades, como esta foto. Sim, é a Nissete no dia do casamento. Mas por trás dessa imagem tem uma outra história inédita e muito legal, que você vai saber já já, numa entrevista emocionante. Essa saudade da ausência do convívio. É que é muito difícil. Esse aqui é o seu domingo, de volta ao vivo e com uma visita inédita ao apartamento, onde Nissete Bruno e Paulo Goulart passaram os últimos anos da vida. Um lugar cheio, né, Paloma, de memórias e histórias. É verdade. E uma delas tem a ver com a foto que Nissete Bruno tirou vestida de noiva no dia em que se casou. Nosso destino fica no bairro de Higienópolis. Higienópolis, um dos mais charmosos da Zona Oeste de São Paulo. Olá, minha querida! Bem-vinda! Essas são as primeiras imagens do apartamento que nunca foi mostrado na televisão. Depois da morte da mãe, a Beth Goulart fez questão de manter o lugar exatamente como era quando os pais viviam aqui. Aqui eu tenho a energia deles, a lembrança deles, a memória deles. Então, eu quis de alguma forma manter esse lugarzinho, assim, esse aconchego, esse abraço carinhoso. Essa parte deles que ficou dentro de você, a gente não vai conseguir acessar, então a gente quer conhecer essa, que está aqui do lado de fora. O maior prazer do mundo, claro! Nos detalhes da decoração, um pouco da alma do casal. O papai e ela eram meio, assim, passarinhos. Eles se tratavam um pouco assim, sabe? Eles eram muito românticos? Muito. Muito. É o que parecia, né, para quem estava de fora. O papai acordava com a mamãe, assim, com café na cama, sabe? Às vezes ele fazia, assim, comidinha para ela. O papai era um gentleman. Foi realmente uma convivência de muito amor. E Sete Bruno era muito jovem, mas já tinha a própria companhia de teatro, quando precisou selecionar um galã para uma de suas peças. Paulo Goulart foi o escolhido. E em pouco tempo, o romance que os dois viveram em cena extrapolou o palco. Já casados, Paulo e Nisete viveram juntos longas carreiras, não só no teatro, mas também no cinema e na televisão. Foram dezenas de novelas, filmes e peças de teatro. Muitos trabalhos, Paulo e Nisete estrelaram juntos. Só explode em elogios para quem não merece. Chega, pare, eu não quero discutir. O escritório no apartamento revela parte do sucesso profissional do casal. Aqui é um lugarzinho de trabalho deles, onde tem também registrado alguns prêmios, reconhecimentos pela carreira. Os três filhos, Bárbara, Bete e Paulo, já nasceram assistindo aos trabalhos dos pais. Nenhum deles escapou da carreira artística. Essa convivência nesse espaço mágico do teatro foi muito forte para nós. Os momentos mais marcantes dessa vida em família nos palcos se transformaram em tesouros. São fotografias antigas guardadas com cuidado nesta caixa. A estreia da Bete nos palcos, aos 13 anos, foi ao lado da irmã, da mãe e da avó, Eleonora Bruno, que já era formada em medicina quando se tornou atriz, muito tempo depois da filha, Nisete. A peça ficou em cartaz por três anos. Marcou a adolescência da Bete Kular. Quatro mulheres da família nessa peça de estreia da Bete. É, era muito emocionante. Um arquivo rico, que se mistura com a história da dramaturgia brasileira e que deixou muitas lições. Em primeiro lugar, eu acho que o amor é a profissão. Não se faz teatro sozinho. Então, todos nós aprendemos essa força do trabalho coletivo para contar uma história, para chegar até o público e fazê-lo emocionar, se emocionar, rir, chorar com você. Emoção é o que não falta por aqui. Quando o casal completou 50 anos de casados, os filhos convidaram para a grande festa. O convite deles enfeita a prateleira e está ao lado do original do casamento dos pais, em 1954. Eu gosto das coisas que têm história. Eu acho que eles têm significado. Ganham uma energia diferente. Então, a casa está cheia de história. Uma delas eu vou contar para você agora. Vamos lá. Olha que gracinha. A história que a Bete vai contar agora tem a ver com a famosa foto da Nisete, vestida de noiva. Que rendeu uma lembrança para lá de especial. A Nisete se casou aos 21 anos. Tempos mais tarde, a atriz ganhou um presente de um fã. Uma boneca, vestida com uma miniatura do vestido rendado, de saia volumosa e mangas longas. É uma bonequinha com a reprodução exata do vestido de noiva de minha mãe. Um luxo, né? Olha esse vestido. Olha que delicadeza. E ela guardava isso com tanto zelo, com tanta emoção, sabe? Foi um presente feito com tanta generosidade, carinho, sensibilidade, né? De preservar um momento tão importante na vida dela. Mergulhada no luto depois da morte dos pais, a Bete procurou usar suas palavras para ajudar outras pessoas que também sentem essa dor. E escreveu aqui mesmo, no escritório que era da Nisete do Paulo, um livro que acaba de ficar pronto. E a gente tem a felicidade de chegar aqui na sua casa um pouquinho depois do livro. Ele chegou hoje também, né? Ai, que emoção! Você sabe que é um filho, né? Cada trabalho que você faz tem uma emoção especial. É um filho novo que nasce. E hoje nasceu o livro! O livro foi planejado inicialmente para ser escrito a quatro mãos, mas não deu tempo. A Nisete partiu em 2020, vítima da Covid-19. Então, a minha mãe, que seria minha parceira, acabou virando o tema do livro. E eu dedico a ela e ao meu pai, porque eu também falo muito dos ensinamentos de meu pai. Na verdade, eu convido as pessoas a virem junto comigo nesse processo que eu vivenciei, que foi muito forte, transformador. E que eu sei que muita gente está passando nesse momento também. A Bete, além de atriz, também é diretora. Vive no Rio de Janeiro, mas quando está em São Paulo, gosta de ficar aqui, perto de tudo que os pais amavam. Conversar era uma das coisas que eles mais curtiam. E para manter o hábito, olha só o detalhe do quarto do casal. Uma poltrona para cada um. As poltroninhas, não é? Então, isso é muito claro, né? Qual você acha que é meu pai? Pois é, olha lá. As poltronas têm as proporções preservadas, né? De Paulo Goulart e o Sete Bruno. Ele era muito grande, né? Ele era enorme. Ele tinha 1,90 e pouca, mamãe, ele não tinha nem 1,5. Mãe, qual é o sentido da vida? Amar. Ah, que lindo. Essa baixinha faz muita falta para a Bete. Eu sinto muita falta desse convívio, dessa parceria, sabe? Ah, mãe, hoje eu... Então, às vezes eu quero fazer um almoço, ou viajar, ou ir ao teatro. Ah, mamãe adoraria fazer isso comigo, sabe? Então, eu ainda sinto essa... Não dá muito para falar disso, porque... É difícil. É difícil, né? Então, essa saudade... Não dá ausência do convívio. É que é muito difícil. Poder estar perto, né? É. Poder beijar, abraçar, sentir o cheirinho. Essas coisinhas que... Confortam o coração. Saudade que fica para sempre nos corações da família e nos nossos também. Os fãs. Quem teve a chance de ver Nissete e Bruno e Paulo Goulart em cena, teve um presente da vida. E nós tivemos esse presente durante toda a nossa vida. Aplausos Aplausos Aplausos